O sistema sócio-técnico são uma área relativamente nova que adota uma abordagem mais holística para o desenvolvimento de projetos de engenharia que envolvam a interação entre pessoas e tecnologia. Comecemos por dar um exemplo de como funciona a nossa abordagem tradicional para o desenvolvimento da tecnologia e das organizações sociais. Pegue João e Clara, ambos desenvolvedores web trabalhando no mesmo site, com a diferença de que João é um desenvolvedor back-end. Ele come bases de dados para o café da manhã e passa seus dias programando, enquanto Clara é uma web designer de front-end. Ela faz palavras cantarem e dá vida aos gráficos em interfaces simples e fáceis de usar que as pessoas adoram. Vira e mexe o site precisa ser atualizado, e João trabalha muito atrás das cenas codificando. Ele então entrega o projeto para Clara, que faz funcionar a sua magia. Isso funciona bem inicialmente, mas à medida que o site cresce com mais empregados, as coisas se tornam um pouco menos diretas. Rapidamente, temos várias pessoas trabalhando em áreas cada vez mais especializadas do site, com desenvolvedores e designers que muitas vezes precisam interagir e colaborar, mas encontram-se presos em seus departamentos separados. O site do João e da Clara agora exige uma abordagem mais holística e não linear para superar esse obstáculo, já que agora ele se tornou o que podemos chamar de um sistema sócio-técnico completo. Mas o que queremos dizer com isso? Em primeiro lugar, ele é complexo porque tem vários elementos, como linhas de códigos, bancos de dados, gráficos e assim por diante. Com todas essas coisas diferentes precisando interagir, e sendo dependentes de cada uma das outras funções. E em segundo lugar, é sócio-técnico, pois um site representa uma interação entre os domínios técnicos do software de computador e a interação humana. Para que o site funcione totalmente, precisamos construir ambas as áreas de forma que elas trabalhem juntas. Quando olhamos ao nosso redor, podemos começar a ver sistemas sócio-técnicos em todos os lugares. Vamos dar um outro exemplo. Essa é uma estação de um metrô em Hong Kong. Ela representa um conjunto altamente integrado de elementos diversos. Da área residencial, ao centro comercial, ao centro de transporte, ela foi toda projetada e construída por uma única empresa. Os designers desse sistema precisavam pensar não só sobre como as tecnologias físicas interagem e funcionam juntas dentro de um espaço combinado, mas também sobre como as residências e os viajantes poderiam querer usar o sistema para múltiplas funções diferentes. O site e a estação de metrô são exemplos de sistemas nas pequenas e médias escalas. À medida que entramos no século XXI, muitos dos desafios que começamos a enfrentar envolvem sistemas sócio-técnicos de escala macro, como a crescente demografia e urbanização, que agora conta com empresas de infraestrutura urbana oferecendo soluções que integram redes elétricas, abastecimento de água, transporte e outras utilidades que devem se relacionar com milhares de pessoas diariamente e ter uma forte influência no tecido social. Ou em relação ao meio ambiente, onde as nações devem equilibrar necessidades sociais, requisitos tecnológicos e considerações ambientais para gerenciar e desenvolver economias sustentáveis e eficientes. Podemos então pensar nos sistemas sócio-técnicos como uma abordagem para superar os problemas de otimização do lado social ou técnico de um projeto. E também como um método mais holístico para o desenvolvimento de relações sinérgicas entre as duas áreas que criam soluções ideais para o sistema como um todo.